E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition Galera, no primeiro episódio eu tomei um monte de copyright, tá? Então se vocês ficarem assistindo o primeiro episódio E vocês virem que tem um buraco ali no som É porque em algum momento do vídeo eu tomei um copyright de música ali E acabou ficando sem som, foi mal Ahn... Catamos uma armadura? Ahn... Isso aqui é pra Kunari Caramba, tem armaduras específicas de raça Vamos fazer as side missions que tem aqui Visitar os locais aqui do acampamento Antes de fazer a missão da história aqui Ô louco Ô louco, os caras falando de mim Eu vou morrer, cara Quem é essa mulher? O Cullen? Você é ele, Thren Inquisition quartermaster Eu estou fazendo o que eu posso para suprimir essa massa Se você encontrar o que eu preciso para completar uma das minhas requisições Eu aprecio você trazer ela aqui Ahn, ela... Beleza, deixa eu falar com ela aqui Ela é a mulher que recebe as requisições Qual o seu trabalho? O que você faz aqui? Eu vou garantir que as troops de Inquisition Hãn, como você veio parar? Essa mulher cuida dos suprimentos da gente Como você veio parar aqui? Ela servia... Ela servia o Logain Ahn, Logain É um guardião cinzento Caramba, que legal, doido Ahn, então A consequência sobre o Logain Ela está aqui no jogo Vamos ver aqui o que ela pede Ela não tem nenhum plano ainda Nenhuma requisição Ela não tem nada para pedir Ahn, quem que está aqui em... Ahn, o Varric E aí, Varric Olha Eu estou bem Ahn, por que que você ficou, Varric? Ainda não caiu a ficha Caramba, Varric Os heróis estão em todos os lugares Eu já vi Eu já vi Mas o coelho no céu Isso é além dos heróis Nós vamos precisar de um milagre O Varric está sem... O Varric está um pouco mais sério Do que no primeiro jogo, né? Ahn, ele desaprovou um diálogo meu Ahn, ah lá Tenho perguntas sobre o Hawk Caramba, vou perguntar umas paradas sobre o Hawk aqui Ahn Onde você criou a luta do Arishok? Caramba Caramba Caramba, o Arishok do 2 não tinha permissão para fazer o que ele fez Ahn O destino de Orsino é real É irreal Onde estão os amigos do Hawk? Onde estão os irmãos do Hawk's Associates agora? Meryl decidiu procurar os Elves que deixaram sem semelhantes por a luta Ela fez um bom trabalho de mantém os magos e templários Então, eu acho que ela tem bastante prática evitando as batalhas estúpidas com a sua antiga daílis Fenris se mantém Buscou-se A procurada de Tevinter que vinham ao sul para prestar os refugiados Eu não sei exatamente onde ele está no momento Você pode normalmente seguir o trai de corpos A Isabela voltou a ter um navio Caramba, que legal Descobrimos bastante Sobre os amigos do Hawk Eu não vou estar falando com o Varric agora não Vamos estar falando com ele depois, né Eu vi que o Varric Desaprovou duas coisas que eu Que eu falei ali Isso é bem zoado, né Ó Um barzinho Vamos falar com essa mulher aqui Ah, o que que tem O que encontrarei em refúgio Ah, ela tá me falando que eu já sei Beleza Aqui é uma tavernazinha A mulher cantando de boca fechada Ah, tem algum companion pra cá? Tem um Solas Vamos falar com ele Ah, olha Eu espero ser um, né Eu não pedi Hum, você estuda ruínas antigas Caramba, ele Ele é um cara que viaja no Fade Isso é legal pra caramba Isso é valioso Eu imagino que você encontrou Algumas coisas incríveis Hum Cassandra protegerá, doido Ok, Solas Personagem Personagem feio O Solas é feio pra porra, velho Ele parece Parece que não terminaram de fazer o design dele Ele ficou feio Ah, mas eu gosto, cara Eu acho muito legal Quando os personagens são feios Eu acho muito legal Você ter um personagem feio no jogo Boticário Encontro em receita explorando Ah, isso aqui é o cara que faz poção, né Usar a mesa de reabastecer Blá, blá, blá Vamos falar com Com ele Ele cuidou de mim Ele cuidou de mim Quando eu tava morrendo, né Ah Foi ele que cuidou de mim Obrigado Como faço pra pedir poções Investigar Ele é meio mal-humorado Vou perguntar como estão as coisas Não vou ficar explorando muito Hum Ah, falou pouca coisa Você é meio mal-humorado Ah Beleza Ahn Precisa de ajuda Precisa de ajuda Tudo bem Ele Ele Encontra as anotações de Teigen Anotações do falecido Beleza Vamos ter que achar anotações Esse tal mestre dele Aqui dá pra fazer as poções Ah, poção de regeneração Dá pra fazer Beleza Fiz o mais cinco Essa é Essa é aquela poção de Ah lá, já misturei poções Eu nem sabia que tinha uma missão Ah lá, já fiz Que merda Aprimorar poções Vamos lá Ahn, poção de cura Restaura pouca vida Deixa eu ver aqui Precisa de Vinte e nove Elven Root Beleza Aqui dá pra aprimorar Interessante Que estranho O melhor do refúgio Conheça seu inimigo Ah tá Encontra as anotações de Teigen Isso aqui é a missão Ah Tá lá em cima Beleza Eu pensei que eu tivesse completado Duas missões de uma vez Mas na verdade foi só uma Ahn O que mais tem pra falar aqui Tem personagem pra conversar aqui Os melhores do refúgio Envios especiais Vamos conversar com o personagem ali Por enquanto tá bem introdutório Esse começo aqui Tá legal Tá ruim não E eu gostei de saber que O Varric Ele Ele meio que desaprova, né Ele tá diferente o Varric É O diálogo não é Só falar coisa bonitinha Igual no segundo jogo Tá um pouquinho diferente E aí maluco Você vende arma Ahn E aí doido Por que que você ficou na Inquisição Queria comprar alguma coisa Deixa eu ver o que você ficou na Inquisição Deixa eu ver Vamos lá Ahn Martelo Ele vende Olha o que que ele vende Hum Isso aqui é pra Bianca Mira Lâmina Interessante Plano de armadura Receitas Olha só Olha só Que que ele vende Eu vou ficar Eu vou ficar A daga equilibrada Dá mais dano Que o estilete Vou comprar Dá mais dano Que o meu estilete GG Deixa eu ver se eu posso vender Vende a marreta Vende o escudo Vende o arco Ahn Escudo da Inquisição Vou vender tudo que tem aqui Caguei Essas armaduras aqui Eu não vou vender Vou vender a armadura Barata aqui Beleza Fiz um dinheirinho Do lado de fora tem alguma coisa? Acho que é Pra cá Haven Esse lugar que eles estão Né É aquela antiga cidade Ou região Do primeiro Dragon Age Aonde tinha aquele culto Que adorava As cinzas do dragão As cinzas de Andraste Né Eles achavam que o dragão Era a reencarnação De Andraste Era engraçado aquele culto Lá no primeiro jogo Cara Eu tenho itens aqui Pra pegar Não tem nada Pra pegar não Vambora Nessa casa aqui Eu já entrei Acho que não tinha nada Vamos vir aqui fora Rapaz Ó o pessoal treinando A porrada A porrada comendo Vamos vir aqui conversar Hum Aqui é onde eu conserto Meus itens É Pera A minha adaga Dá dano de fogo Que estranho A minha adaga Dá Hum Que que é isso Ah é um aprimoramento De coisa Com quem que eu tenho Que falar aqui Tenho que falar Com esse cara Aqui O equipamento Tá ótimo Né Ah lá História Lodery Caramba Eu acho que ele é Sortudo Você tem algum Projeto Ah lá Cota de batedor Você pode melhorar O equipamento Ok Eu não vou perguntar Outras coisas Porque é idiota Né Tchau Esse cara Era de Lodery Foi pra Redcliffe E Sobreviveu A A invasão Será que ele era Olha lá Adaga forte Pele de Isso aqui vai ajudar A gente a Completar as paradas Né Esse cara aqui Ele sobreviveu As coisas lá Do Dragon Age 1 Adaga de dragão Vamos lá Adaga equilibrada Não tem como fazer Não há aprimoramento Disponível Mas será que dá Pra modificar a armadura Dá 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 pra colocar A braçadeira Pronto Dá Aí sim Conseguimos O primeiro aprimoramento Feito Missão completa Eu falo Com o maluco Agora Ou eu tenho Que fazer Uma armadura Deixa eu falar Com o maluco Ah não Não é pra falar Com ele não Ficou aparecendo Aqui uma Quest Mande fazer Armaduras Uai Como é que eu Mando ele fazer Armadura Ah Aqui eu fabrico Arma Tem como Fabricar Armadura Onde é que fica Aqui Armadura Avar Essa é a armadura Média Cota de Batedor Vou mandar ele fazer Olha só Pele de Nug Isso aqui dá Destreza e chance Crítica Isso aqui dá Dano crítico E defesa à distância Qual que é melhor Vamos colocar A pele de Drúdalo Que é nível Baixo Mas ajuda É Drúfalo Né Vamos colocar Vamos colocar Agora Talvez Cunning Eu vou colocar Mais destreza Pronto Fabriquei Ah lá Beleza Completei A missãozinha Básica Aqui do começo Interessante Ó galera Comentem aí Se vocês quiserem Que eu Sei lá Corte As coisas do jogo Eu posso cortar A armadura Que eu estou É melhor Deixa eu ver Essa aqui Dá o que Essa daqui Dá uns status Bons E dá Eu vou ficar Com a que eu fiz Porque ela é bonitinha Será que eu consigo Melhorar a que eu fiz Vamos ver aqui Não dá Peraí Dá pra remover Vamos remover O aprimoramento Ah Remover Vamos lá Pronto Confirma Mas não fica boa Não a armadura Vou precisar De alguma coisa Melhor Aqui a saída Ó Não dá pra matar Com melee Não é Só ranged Consegue matar Bom Vamos tá indo Ali em cima Na missão Da história Depois a gente Vai direto Pro Pro objetivo Da Secundária Eu queria falar Com a Cassandra Pra gente dar início Logo a missão Da história Até que essa cor Não é tão ruim Né Vamos ficar com ela Resistência a frio Talvez ajude mais Nesse lugar aqui Se tiver algum inimigo Que cause dano de gelo Eu vou apostar Que existe algum inimigo Que cause dano de gelo Vamos lá Se vocês estranharem Que tá sem música É porque eu diminui o volume Pra não tomar Aquele copyright Nojento Né Isso incomoda De onde ela vem? Eu só queria que eu sabia O que era Ou como eu conseguia Nós vamos descobrir O que é importante É que a sua marca É agora Estável Como é o breu Você nos deu tempo E Solas Cê creia Que o segundo Atempo Posso acontecer Ainda que o mark Tenha mais poder O mesmo nível De poder Usado para abrir O breu No primeiro lugar Isso não é fácil Começar Olha Olha Isso parece perigoso Eu acho que a personalidade do meu personagem é mais com a da Cassandra Você conhece o Comandante Cullen, líder das forças da Inquisição Foi só por um momento no campo Eu estou feliz que você sobreviveu Essa é a Lady Josephine Montellier A nossa ambassada e diplomata Eu ouvi muito É um prazer conhecê-lo E, claro, você conhece a irmã Leliana Minha posição aqui envolve um direito de... Ela é a nossa espiã Sim Ela é espiã? Ok É um prazer Eu mencionei que sua marca precisa de mais poder para fechar a brecha por bom O que significa que nós devemos aproximar os magos rebeldes para ajuda E eu ainda não concordo Os templos poderiam servir muito bem Nós precisamos de poder, comandante O suficiente de magia foi quebrou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Caramba A igreja não gosta da Inquisição E a gente está sem ninguém Isso foi rápido Isso não foi muito tempo Não deveriam estar ocupados de discutir sobre quem vai se tornar divino? Alguns estão te chamando um Dwarf O Heraldo de Andraste Isso afastra a chantra Os restantes clérigos têm declarado isso blasfêmia E nós, heretics, por que você Hum, eu sou o Heraldo de Andraste Mas como eu sou o Heraldo de Andraste? As pessoas viram o que você fez no templo Como você parou a brecha de crescer Eles também ouviram sobre a mulher que viu no rift quando nós primeiro encontramos você Eles acreditam que isso foi Andraste Even if we tried to stop that view from spreading Which we have not The point is, everyone is talking about you It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? Ah Eu não gosto muito não, cara Eu fico meio inquieto It's a little unsettling I'm sure the chantry would agree People are desperate for a sign of hope For some, you're that sign And to others, a symbol of everything that's gone wrong Hum Será que vamos ser atacados? Will the chantry attack us? With what? They have only words at their disposal And yet, they may bury us with them There is something you can do A chantry cleric by the name of Mother Giselle Has asked to speak to you She is not far And knows those involved far better than I Her assistance could be invaluable Hum Falarei com ela A igreja tem uma rede De espiões que é interessante In the Hinterlands, near Redcliffe Look for other opportunities To expand the Inquisition's influence While you're there We need agents to extend our reach beyond this valley And you're better suited than anyone to recruit them In the meantime, let's think of other options I won't leave this all to the Herald Ok Missão cronometrada Ferelden ou Orley? Ferelden Mesa de guerra Olha só, eu tenho Explore as terras distantes Hum Custo de poder Pera aí Tá bom Manda a Liliana lá Maluco Que isso? Explore as terras distantes Nós evitamos os confrontos o máximo que pudemos É exatamente tão ruim quanto temíamos Apóstatas estão loucos Atacam qualquer coisa que se mova E parece que os templários aqui não estão mais seguindo ordens De ninguém Nós localizamos a Madre Gisele E estamos tentando protegê-la Mas ela se recusa a deixar os refugiados Até que possamos garantir a segurança deles Sem tropas para afastar os apóstatas E templários da região Isso vai ser difícil de conseguir O comandante Cullen me disse para perguntar Por Mestre Dennett Um cavalariço aposentado de rocha vermelha Que vive na área Nós tentamos contatá-lo Para conseguir cavalos melhores para a Inquisição Mas não conseguimos passar pela zona de confronto Batedor Chef Hardy É aquela anã Eu vou aceitar Agora não Agora eu não vou ir para lugar nenhum não Consiga moedas Resgate de soldado Os carta ganham sua parte Isso aqui tem a ver comigo Cadastro Desculpe por aquele negócio de liro no conclave Ter dado errado Quando disse que esperava que as conversações explodissem Não era isso que eu queria dizer Pelo menos você se safou de lá inteiro Você sempre teve uma sorte estranha Ah, esses caras são amigos meus do carta Do cartel, né? Ah, não vou dizendo onde estou agora Digamos que é um lugar Suficientemente a salvo E deixar as suposições para os bisbilhoteiros O aniquilador está procurando por você Bem, por nós dois Ah, mas mais você Ah, bravo como um bronto bêbado Ele acha que você fugiu com o lírio dele Sauroca E que agora está se escondendo dos cartas Atrás de uma muralha de músculos da Inquisição Eu tomaria cuidado se fosse você Eu vou mandar Deixa eu mandar a Josefine Eu vou deixar a Leliana Aparentemente a Leliana faz serviço mais rápido, né? Até agora as forças da Inquisição Moedinha Todo mundo aqui é uma hora Que leva para fazer as missões Emporio Negro Vingança de Varric Nossa, Vingança de Varric? Espera aí Pre... Preguinha Preciso de um favor Na verdade, vamos chamar isso de empréstimo Já que vou pagar de volta Eu recebi uma carta hoje da minha editora em Kirkwall Ela me disse que Penando na Cidade Alta 3 O resmurramento apareceu impresso há duas semanas Saído de uma gráfica antivana Vou lhe dar alguns momentos para contemplar o horror que é esse título Meu contato... Ah, estão falsificando a obra do Varric Vou colocar a Leliana para ir lá Resolver Vai lá resolver o problema do Varric, Leliana E agora sobrou o Cullen Cullen O que você vai fazer? Ah... A quem possa interessar O Tern de Cumeira deseja comunicar Os mais sinceros pêsames pela morte da Divina Justínia A Santíssima era incomparável Em sua sabedoria e dedicação à paz E nós tínhamos muitas esperanças Que seu conclave tivesse... Vamos fazer uma vigília em memória dela Tá bom Ah... Eu vou mandar o Cullen Porque o Cullen era da igreja, né? Ele vai ser um ótimo vigia, né? Beleza, não tem mais como fazer nada Eu vou fazer o seguinte Antes de ir embora daqui A gente tem que pegar um item Antes da gente fazer as missões Deixa eu ver aqui Vamos vir aqui no... Anotações do falecido Dá pra viajar? Vamos pegar as anotações do cara ali Que ficou... Que ficou naquele canto ali Eu esqueci de ir lá pegar Eu pensei que fosse... Eu pensei que fosse alguma missão de combate Tudo e eu falei Não vou fazer combate agora Peraí, tem como ler um bilhete? Bilhete é esse? Mabari de Andraste Ah, um cachorro Beleza Quem quiser ler Eu vou passar devagar É alguma coisa sobre um cão de Andraste Ela tinha uma bar então, Andraste Legal de saber Vamos lá ver o que tem ali do outro lado Pegar... O item da Quest Caramba, tá cheio Olha o Cullen aqui A Cassandra tá ali também Parece que meio que liberou diálogo Com os personagens, né? Mas eu não vou falar com nenhum personagem agora não Eu vou... Catar o item que o jogo manda pegar aqui Depois aí a gente vai direto pra... Pra alguma missão Cadê as anotações do cara? Será que tá aqui? Parece que é uma... Parece que é a casa dele, né? Nossa, tá cheio de Elven Root aqui, galera Tá cheio de item aqui, cara Tem um item aqui Ah, tá aqui Devolva as anotações para o maluco lá Para o maluco lá Tá escrito exatamente isso Devolva as anotações para o maluco lá Aê, maluco Ô, carai Achamos as anotações Beleza Poção de Lírio Olha aqui Dá pra criar poção de mana agora Só que ela precisa de quê? Eu não tenho espaço no meu inventário Eu não uso poção de mana Beleza Ah, vambora Vamos fazer as missões da história agora Vamos pras terras distantes E vamos ver o que tem pra fazer nesse tal lugar Opa, tem uma quest aqui antes da gente sair, galera Opa, tem uma questões da gente Opa, tem uma questões da gente Opa, tem uma questões da gente Você é o dono dessas terras, maluco? Ah, olha Os seguidores dela precisam de abrigo Opa, tem uma questões da gente Opa, tem uma questões da gente Opa, tem uma questões da gente Caramba Já vai tarde Eu vou dizer que ela soube lidar com ele Ela foi muito bem Ela é embaixadora, né? Eu não quero conversar muito com ela, não Vou perguntar como ela se tornou embaixadora Que bom que você está aqui Opa, tem uma questões da gente A Inquisição é feliz de ter você como advogada, senhora Montilier Olha lá, mano Eu já completei Eu já completei a missão, ó Eu estou ganhando coisas entregando as paradas aqui, ó Vamos colocar os talentos aqui no boneco Dança da morte Eu recupero vigor pra cada inimigo morto Eu pegar isso aqui Os ataques pelas costas Eu dou mais dano Caramba, eu estou upando rápido, hein? Vamos lá Teve bastante diálogo, hein? Teve bastante diálogo no começo, né? Mas agora a gente vai lá pras terras São pras terras não sei o que Cadê? Vamos lá Veric vai junto Pera aí Só tem eles, né? Cassandra Solas E Veric Não tem outros Não tem outros Que piada merda cara, ai mano, prazer em conhecê-la. Que piada merda, a situação é meio... dire. Nós chegamos para segurar hãs de Redcliffe's olde-master. Eu cresci aqui, e as pessoas sempre disseram que Denet's herds eram mais forte e mais rápido no lado da Frostbax. Mas com a mage-templar lutando mais pior, nós não conseguimos chegar a Denet. O que só sabe se ele ainda está vivo. Mãe Giselle está na crossroads, ajudando os refugiados e os amados. Nos últimos reportes dizem que a guerra se houve também. O Corporal Vale e os nossos homens estão fazendo o que conseguem para ajudar a proteger as pessoas, mas... Eles não serão capazes de manter muito tempo. Você é melhor de ir. Não há tempo para perder. Beleza. Terminou uma missão da Leliana enquanto a gente estava aqui. Nós já temos um acampamento estabelecido. Os personagens estão tudo pano de nível. Vamos ver aqui o negócio. Eu não. Cassandra. Ela é... Ela tem shield... Oh, caralho. Dois pontos para gastar aqui. Guerreiro determinado? Não. Não vou querer isso, não. Defesa de projéteis? Força do urso? Não poder ser flanqueada é uma coisa boa, não é? Ela tem um charge, que é uma investida. Eu acho que eu vou pegar a defesa de projétil e vou pegar a investida. Pronto. Deixa eu ver o outro personagem. Solas. Ele é healer? Ao que tudo indica, ele é healer, né? Aura pacífica. Redução de ameaça. Barreira. Espera, o que isso faz? Barreira. Não, não. Isso aqui é quando ele vai morrer. Vamos pegar isso aqui. Olha, ele só tem um ponto. Tá bom. Ele só tem um ponto. Caralho. Ah, ele tem mais um? Não, ele só tinha um. Que idiota. Cadê o Varick? Morte vem de cima. Primeiro a cair. Tiro explosivo. Cara, ele tem coisa boa. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Eu tenho que fazer táticas, é? Comportamento. Ah, olha só. Olha só. Depois eu vou ter que mexer nisso aqui em off, galera. Não agora. Vamos lá. Chegamos aqui nas terras distantes. Que lugarzinho grande, hein? Tem uma ameaça aqui de inimigo. Vamos ver o que o cara da requisição quer aqui, o oficial. Eita, ataquei sem querer. Eu tenho que me acostumar com os comandos do jogo ainda. Fala aí, mulher. Draconita, obsidiana, couro. Maluco. É muito item pra pegar. Vamos ir ali embaixo primeiro. Ih, não dá pra ir. Nossa, é lá. Caramba, mano. Lugar grande, hein? Tem que descer pelo outro lado. Não é por aqui, não. Os arredores. Interessante. Não tem, parece que, muita coisa aqui, não. Vamos ver. Ah lá, entrou em combate. Os caras já ativaram um monte de coisa. Ih, tem uns caras brigando ali. Aparentemente. Vamos lá. Eita, mano. Vou vir pra cima desse maluco aqui. Morreu já? Agora morreu. Hum, os caras tão muito loucos aqui. Carta? É uma carta anônima com a letra rabiscada tão desleixada que é difícil de ler. Ok, onde é que vão estar esses caras? Astrarium? Que porra é essa? Que diabo é um astrário? É pra ver as estrelas? Deixa eu ler o bilhete aqui. Respondendo a questão sobre o suposto astral, é uma relíquia de um culto que existia na pré-andrastiana, blá, blá, blá. Ah, basicamente é alguma coisa pra ler as estrelas. Vamos ver aqui. Recria a imagem da constelação. Ih, carai. Fiz errado, peraí. Peraí que eu fiz errado. Começa daqui. Vem pra cá. Não. Ah lá, consegui. Haha, dá espada. Constelação Judex. Descrita como uma espada virada para baixo, é frequentemente chamada de espada da misericórdia. Apesar da imagem da espada ter sido atribuída a essas estrelas muito antes da época de Andraste, Judex se refere ao conceito de justiça em T20 era antiga. Minha espada está virada para baixo e indica um veredito de culpa. Ok. Ela marca dois lugares no mapa aqui. Olha isso. Esse não, esses são os apóstatas, né? Vamos descer aqui que tem coisa pra catar. Interessante. O que é isso aqui? Um ponto de interesse aqui, hein? Ah, se o jogo estiver muito fácil, eu vou aumentar a dificuldade, né? Eu já tinha dito isso no episódio anterior. Esboço da base de operações Kalenrad. Embaixo de duas estátuas tem alguma coisa. Aparentemente, embaixo de duas estátuas tem alguma coisa pra gente pegar. Pera, tem inimigo aqui? Tá vermelha. Caguei, mano. Foda-se. Parece que respawnou os inimigos lá de trás. Vambora. Ferro. Ih, eu sou péssimo pra jogar jogo assim, galera. Eu vou ficar clicando em tudo, pegando tudo toda hora. Não vai dar certo, não. Eu vou ficar clicando na porra toda, toda hora. Eita, tem uma fissura aqui. Venham! Ih, vou ficar invisível. Morre. Morre. Já vou quebrar aqui a fissura. Tá vindo a próxima onda de inimigo. Morreu aqui. Eu vou quebrar a fissura aqui. Aí! Beleza. Ganhamos um XP mais ou menos aqui. Influência da Inquisição cresceu. A fissura fechou. Um anelzinho de ataque. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse anel aqui, peraí. GG. Ah, os personagens não regeneram vida, né? Pelo que vocês estão vendo... Ali na vida deles. Viúva Ma... Maura? Templários mataram seu marido, é? Adeus. Vou ter que procurar a aliança de noivado dessa mulher, cara. Os templários safados roubaram o anel da mulher. Ah, tem templário pra lá. Vamos ver. Acho que não é pra cá não, né? Não é pra cá que vai estar... E aí, maluco? Ó, ó, ó. Ó, pelas costas, ó. Ó, ó. Morreu? Combado. Eita, tem um mago aqui. Cajadinhos. Eu abro o mapa toda hora, galera. Foi mal. Pra cá tem o após-ataque... Os magos que mataram o marido dela. Pra cá, pra frente, é coisa da história. Eu tô curioso naquele ícone de acampamento ali em cima. Eu acho que dá pra afundar uma acampamento... Nossa, olha isso. Os caras tão brigando aqui no meio do caminho. Mago e templário. Entraram na casa da mulher ali. O que é isso? Que babaquice. Eu não consigo nem andar pelo mapa que começa a ter briga, cara. Parece que tem um acampamento pra cá que eu preciso fundar aqui. Pra gente poder dar uma descansada em algum lugar perto. Ih, uma batedora? Eu não vi ninguém, não. Você disse que seu amigo não se reportou de volta? Ela deveria estar procurando em alguns apóstolos. Eu estou em cargo aqui, ou eu iria procurar ela. Ok. Procure pela batedora desaparecida. Ah, dá pra andar invisível fora de combate? Apesar de que a invisibilidade... A invisibilidade, ela... Deve ser usada só pra fugir de inimigo, né? Vamos lá montar o acampamento? Ah lá! Ah lá! Fizemos o nosso acampamento aqui. O poder da inquisição aumentou. Então parte do mapa... Do objetivo do mapa deve ser só esse, né? Pegar coisas espalhadas, fundar acampamento, destruir fissura. Achar coisas espalhadas por aí. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu vou encerrar por aqui porque vai ter uns diálogos pra gente catar. Diálogo pra gente catar foi ótimo. Diálogo pra gente fazer, planta pra gente catar. Muita coisa pra gente fazer aqui no próximo episódio, beleza? Esse episódio teve bastante diálogo porque é a fortaleza, né? Teve que mexer em coisa lá e... Craftar. Beleza, o jogo ensinou bastante coisa, mas tá na hora de lutar, né? Agora eu encerro por aqui e... Fui! Tchau! Tchau! Tchau!